E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, se você for novo, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E nos temos o Imperador, Isabel questiona a declaração de Gastão. Zaira terminou o namoro com Guêbo. Tunico desconfia das intenções de Zaira ao se aproximar de Dolores. Gastão afirma a Luisa que, se Isabel não escolher, não se casará com Leopoldina. Bernardinho se desespera ao saber que o suposto navio em que Batista estava, afundou. Batista pensa em deixar que Lota pense que está morto. Pedro planeja uma forma de continuar seu romance com Luisa, após o casamento da princesa. Guêbo alerta Samuel sobre Zaira. Zaira descobre que Samuel é acusado de assassinar o pai de Tunico. Zaira comemora sua descoberta. Madame Lambert se preocupa. Eudora diz que sentiu saudade de Dolores. Isabel escolhe se casar com Gastão. E Tereza culpa Luisa. Cândida conforta Guêbo. Mauá parabeniza o trabalho de Samuel. Pilar estranha a tosse de Eudora. Lota acredita que Batista tenha morrido. Nery se irrita com as atitudes da mãe. Quinzinho ajuda Batista e Lupita. Isabel anuncia sua decisão por Gastão. E Augusto se recusa a casar com Leopoldina. Leopoldina sofre pela rejeição de Augusto. E implora que Luisa o ajude. Samuel e Pilar combinam seu casamento. Zaira afirma a Pilar que entregará Samuel a Tunico. Caso a médica se case com Samuel. Bom gente, esse foi o resumo da novela Nos Tempos do Imperador. Se você gostou, se inscreva no canal se você for novo. Ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer. Ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer.